Olá, queridos amigos. Acabamos de concluir a nossa primeira convocação do ano de 2023. E quando nós terminamos um evento, já vem aquele gostinho de quero mais. E por que não ter mais? Tomamos a decisão de, agora no Carnaval, fazer um evento especial. Como nós não tínhamos nada planejado para essa data, decidimos fazer, então, uma convocação um pouco mais estendida, do dia 17 até o dia 19, que vai ser uma sexta, um sábado e um domingo. E uma vez que nós temos pessoas especiais em nosso meio, eu gostaria de apresentar aqui do meu lado o pastor Benjamim, o pastor Joeli. Na verdade, são já rostinhos conhecidos, mas ainda não aparecemos juntos em nenhuma divulgação. Hoje, ambos trabalham conosco, o nosso time cresceu, robusteceu mais. E como tem sido o pastor Benjamim? Fala aí um pouco da nossa proposta para essa convocação. Tem sido uma grande bênção servir a Deus na obra de sustento próprio. O Iagê é uma bênção. Eu tenho servido aqui a Deus como pastor do Instituto, aconselhando, cuidando da parte espiritual dos obreiros, dos alunos. E nós nos organizamos para oferecer o que oferecemos aqui para os obreiros e alunos para você. Então, no mês de fevereiro, estamos de portas abertas para receber você e a sua família, para que compartilhemos com você aquilo que temos usufruído das bênçãos de Deus. Então, nós teremos neste retiro espiritual momentos da pregação da palavra, momentos de oração, vigílias, que é uma oportunidade a mais que Deus está te dando para que você comece esse ano se consagrando a Deus para servi-lo mais e melhor. E é o semelhante também. Então, daqui a pouquinho daremos mais informações de como você pode fazer a sua inscrição, valores. Nós contamos com a sua presença e estamos orando para que você tome a decisão de estar aqui conosco. Bom, o pastor Benjamin é o pastor aqui do campus. E como acho que a maioria sabe, nós fundamos uma outra editora. Deus, que é maravilhoso, nos enviou também um pastor, o pastor Joeli, para assumir essa parte. Ele vai ser o pastor que vai estar liderando as nossas partes de campanhas e projetos missionários voltados à área da comportagem e à área da plenitude. E vai ser também um dos oradores deste congresso. Na verdade, o pastor Benjamin, o pastor Joeli e um terceiro palestrante vai estar com vocês nesse evento que vai estar acontecendo aí, então, em fevereiro, do dia 17 ao dia 19. Pastor Joeli, como está o coração? Nós estamos muito animados. A plenitude já nasceu com um propósito bem definido. Queremos mobilizar, engajar, capacitar e também instrumentalizar co-oportores com livros com baixo custo, que vão dar uma margem de trabalho bem interessante para o co-oportor trabalhar e poder se tornar um ensinado de sustento próprio e, acima de tudo, alcançar pessoas nas suas mais diferentes regiões do Brasil. Estamos dispostos a viajar do norte a sul do país para entregar materiais e você poder ser capacitado para essa obra. E, em fevereiro, estaremos todos aqui, né? Amém! Bom, o nosso evento aqui tem como título o combate final. Penso que é um tema importantíssimo, justamente olhando para o cenário em que nós estamos entrando nesse novo ano, né? Nós não sabemos quais desafios vamos enfrentar nos próximos anos aí. Então, acabamos por decidir tocar esse tema, um tema abrangente, um tema que realmente vai ser um banquete no deserto em face do cenário mundial que estamos enfrentando aí. Então, se vocês quiserem participar, entrem em contato. O Rafa vai deixar aqui o telefone da irmã Mayra. Com ela, vocês vão poder obter informações sobre alojamento, valores e etc. Se vocês puderem também nos ajudar compartilhando esse vídeo, agradecemos. E, se tudo der certo, até fevereiro.